Sou um tricolor de coração Esperamos a derrota Chegamos em casa semana passada E é isso aí Obrigado 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 Tem tudo para ser um grande jogo Vou ser mais um dentro de campo E a vitória do meu time de suminência é muito importante Muito obrigado Sou o meu clube tantas vezes campeão